Calou, calou! Calou, calou! Guga, não tem nada resolvido, só o primeiro tempo da decisão. Com certeza, a equipe suportou bem. Infelizmente, com o erro da arbitragem, no escanteio, que a bola era nossa, acabou dando o escanteio e sofremos o gol. Mas, acho que talvez na última parte do segundo tempo fomos superiores, então... Próximo jogo, manter a intensidade, manter o foco. Tem uma semana cheia pra trabalhar, pra ajustar algumas coisas, né? E, se Deus quiser, a gente fazer uma boa partida no próximo jogo pra sair com a vitória e o título. E, neste momento, mais do que nunca, é importante contar com o apoio do torcedor, né? Que veio em pequeno número, o fato de ser uma torcida visitante neste jogo, mas certamente vai lotar o estádio na partida que vem. Com certeza, esperamos isso. Calou, calou! Calou, calou! Calou! Calou, calou!